Estar aqui em Santos é uma escolha. Eu brinco que eu sou vira-lata, porque eu sou de família dinamarquesa e norueguesa que se formou em Santos. Então, meu vô chegou em Santos em 49, após a Segunda Guerra Mundial, para trabalhar com café. Então, por isso, a cidade de escolha foi Santos. E aqui ele encontrou o amor da vida dele, a minha avó. A minha avó era filha do cônsul da Noruega. E formaram, então, uma pequena família aqui, dinamarquesa, norueguesa, no coração de Santos. Eu brinco que eu sou viking Kaysara. Eu nasci em Santos e com 4 anos de idade eu fui morar na Dinamarca. Então, eu nasci aqui, tive o início da minha vida no Brasil, mas fui escolarizado e fiz faculdade. E, basicamente, minha vida de um jovem adulto foi na Dinamarca. Então, eu estou de volta aqui no Brasil desde 2009. Estou no Brasil, então, há 14 anos. E duvido que eu volto para morar na Dinamarca, porque eu gosto muito do Brasil e também da minha cidade aqui de Santos. A partir dos meus 13 anos de idade, eu comecei a ter mais contato com o Brasil. Comecei a voltar de férias todo ano, eu vinha pelo menos uma vez. Eu tenho muita família aqui no Brasil. Hoje, eu entendo que um dos principais pilares para ter uma vida bem-sucedida, para ter sucesso, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional, é poder se cuidar. E Santos tem tudo o que você precisa de infraestrutura para você trabalhar com qualidade, ter boas relações, poder ter tudo o que você precisa. Inclusive, hoje eu estou aqui num co-working da cidade. Mas também para você se cuidar, para você ter o contato com a natureza. E para mim, esse mix, eu acho que nos últimos 6, 7 anos que eu comecei a aproveitar mesmo, viver aqui em Santos, que eu comecei a ganhar mais resultados também na minha profissão. Então, hoje eu vejo isso como primordial. Para mim, a primeira premissa para o sucesso que eu tenho na minha vida profissional é a maneira que eu me cuido numa cidade que me proporciona me cuidar. Eu sempre brinco que eu moro aqui no Brasil por escolha e não por obrigação, especificamente aqui em Santos. Santos é a única cidade que eu tive a oportunidade de viver aqui no Brasil, desde que eu cheguei em 2009, mas eu nunca tive vontade para morar em outras cidades. Eu tenho atividades também em São Paulo, eu viajo bastante, mas eu sempre sinto muito falta de voltar para cá. Então, para poder criar uma família aqui não foi diferente. Eu sou apaixonado pela cidade e eu tenho também uma rotina com os meus filhos aqui na cidade que eu aprecio muito e que não é possível em qualquer lugar. Então, eu brinco muito com os meus filhos na praia. Minha filha, que está agora ficando um pouco mais velha, está curtindo também correr, gosta de andar de bike. Aqui no Emissário, a gente vai praticamente todo final de semana que a gente está aqui na cidade. Então, para mim, eu acho que eu utilizo muito a cidade, tem ótimas escolas, boa infraestrutura. Então, eu sinto que eu sou um pai muito feliz e tenho filhos aqui que estão se desenvolvendo muito bem por viver numa cidade tão boa como Santos. A minha primeira profissão começou lá na Dinamarca, eu sempre fui vendedor. Na verdade, fui lá na escola, como criança eu vendia, eu criava coisas para vender para os meus amigos da escola até minha mãe ser chamada pela reitora da escola para quase me expulsar da escola, porque eu não poderia vender nada lá. Mas eu sou marqueteiro, sou vendedor de, eu diria, de nascença. Eu sempre gostei muito de vender e de promover coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar com a internet na Dinamarca, eu comecei a criar grupos no Facebook das diversas cidades e vender publicidade dentro desses grupos. Então, a internet sempre me proporcionou essa oportunidade de me comunicar com muitas pessoas. Aí eu tive uma oportunidade para vir aqui para o Brasil para cuidar e tocar o marketing de um restaurante, um café e uma casa noturna. Que a gente teve aqui durante cinco anos. E durante essa trajetória, eu comecei a enxergar muita oportunidade na internet. Então, eu comecei a olhar muito para o mercado digital e comecei a atuar primeiramente com conteúdo. Depois eu comecei a vender coisas pela internet. Desde alimentos até produtos de esporte, até entrar e começar a produzir e lançar cursos na internet. Então, meu início da carreira profissional aqui no Brasil com a internet foi na esfera de cursos online. A gente entrou para a área de educação e depois a gente entrou para o mercado de aplicativos. Eu, minha esposa e três cofundadores lançamos um aplicativo de saúde mental que acabou indo de Santos para o mundo. Então, o ZenApp hoje tem mais de 6 milhões de downloads ao redor de 150 países. E eu tive a honra e o prazer de ser CEO desse projeto durante seis anos. O que aconteceu na minha carreira profissional foi que em 2017 eu optei por seguir um novo caminho com a minha alimentação, com o meu estilo de vida. Eu me tornei vegano. E logo em 2018 eu comecei a olhar para esse mercado de empresas veganas que estavam começando a nascer não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Em 2019 eu fiz meu primeiro investimento anjo numa pequena empresa na época de chocolate. Uma empresa inclusive aqui de Santos chamada Super Vegan, que hoje é uma das principais empresas, indústrias de chocolate aqui no país. Então eu tive o prazer de apoiar com capital logo no início de uma empresa, do mercado vegano, e ver ela crescer para se tornar o que é hoje uma grande indústria desse mercado. E hoje a minha profissão é investir em negócios veganos que estão nascendo e apoiar esses negócios através de capital, capital intelectual e contatos a essas marcas a crescerem. Estar aqui em Santos é uma escolha. Então eu estou aqui em Santos, mas eu tenho sócios que estão em São Paulo, um que está em Balneário. Eu acho que mudou muita coisa também referente à maneira que a gente trabalha. E hoje eu consigo realizar tudo o que eu faço aqui da cidade. E quando eu preciso, eu vou para reuniões em São Paulo ou até no exterior. Então durante um bom tempo eu trabalhei com um fundo de capital de risco em inglês. Eu acabo viajando muito também para conhecer as empresas que a gente investe. Mas eu acho que Santos é meu polo. Eu tenho um ambiente que eu gosto de trabalhar. Eu tenho amigos por aqui e eu consigo conciliar essa vida profissional com as viagens, com a vida urbana de trabalho maluco em São Paulo também. Eu sinto que Santos como cidade é cada vez melhor para você empreender. Um pelo ecossistema, eu acho que nos últimos anos eu venho conhecendo e eu venho observando um ecossistema nascer aqui. Um ecossistema de empreendedores, de startups, de pessoas criativas tentando resolver dores tanto da cidade quanto dores do país, empreender é encontrar soluções para dores. Então eu vejo que hoje você tem um ecossistema nascendo, muitas pessoas se ajudando e vários hubs aparecendo aqui na cidade onde você pode se conectar com pessoas que estão trabalhando para solucionar problemas ao redor do país todo. Eu acho que para qualquer pessoa e não só o Santista poder empreender, se cuida em primeiro lugar. porque muitas vezes a gente entra numa rotina que a gente está achando que está produzindo muito, mas no curto prazo a gente acaba se esgotando e não tendo energia para segurar a onda na jornada toda. Então, para mim, a primeira premissa para qualquer empreendedor ter sucesso é poder se cuidar. E estamos aqui numa cidade que proporciona, que dá essa oportunidade de você se cuidar, ter esse contato com a natureza, como eu tanto falo. Além disso, eu acho que o ambiente onde você vive e as pessoas que você convive são fatores muito importantes para o sucesso daquilo que você quer realizar. Então, busca se conectar com pessoas que estão com uma mentalidade parecida com a sua, com pessoas que talvez já realizaram algo que você está buscando realizar, ou com pessoas que têm mais experiência do que você tem na sua área. Não necessariamente no seu negócio, mas no seu ecossistema, naquilo que você está buscando fazer. O meu sentimento aqui da cidade, eu posso unir em uma frase, em uma palavra, que é gratidão. E quando eu estou fazendo o meu esporte de manhã, quando eu estou na praia, eu sempre agradeço muito, porque para mim não tem cidade melhor do que essa. Não tem cidade que me proporciona o que eu tenho aqui. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito grato e muito feliz por viver numa cidade que me permite ter um estilo de vida que eu acho coerente, até para a minha família, para os meus filhos e para aquilo que eu quero para a minha vida.